E olha só, vem comigo, porque nós vamos falar com o Alfredo Neto, é isso mesmo, Israel, que já está na frente lá do cemitério aqui de Três Lagoas, pra saber como que anda a movimentação nessa véspera de feriado. Uau, o Alfredo tava se posicionando ali, porque a gente vai acionar agora sim, né, com o Alfredo Neto, pra saber como tá a movimentação e se dá tempo ainda, Alfredo, de fazer a limpeza aí, já que ontem, né, a data limite, choveu muito aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Israel, bom dia a todos que nos acompanham. Dá tempo sim, até 18 horas, os portões estarão abertos para aqueles que desejam vir fazer aquele trabalho de limpeza dos túmulos, fazer os últimos preparos, enfeites, para amanhã fazer somente a visita e prestar homenagem ao ente querido que já partiu. A movimentação continua intensa desde as primeiras horas da manhã, bastante pessoas estão passando aqui pelo cemitério municipal Santo Antônio e, é claro, a expectativa é que horários como no início da manhã, agora, no horário do almoço e no final da tarde, seja ainda maior a movimentação, por conta, é claro, que muitas pessoas ainda estão em horário de trabalho e vão utilizar este horário para poder fazer a limpeza dos túmulos. Na data de ontem, ainda era permitido fazer reformas. Alguns até vieram ontem fazer as pinturas, conforme foi conversado com alguns colaboradores aqui do cemitério, foi autorizado até na data de ontem fazer as pequenas reformas, pinturas, às vezes assentamento de algum azulejo ou algum reparo mais simples e rápido. Agora, na data de hoje, essa intervenção um pouco mais criteriosa não está sendo permitida, somente as limpezas com água, vassoura e, é claro, a retirada daqueles matinhos em volta e, é claro, também o enfeite. Mas aquelas reformas mais pesadas não estão permitidas, podendo retornar somente na semana que vem. Tudo isso para agilizar o atendimento de todos, para que todos possam fazer a limpeza dos túmulos e, é claro, não deixar restos de construções ou materiais que possam acabar atrapalhando o fluxo na data de amanhã, que vai ser bastante movimentado aqui no cemitério Santo Antônio, já que aproximadamente de 10 a 20 mil pessoas devem passar por aqui para fazer a homenagem ao ente querido. E lembrando que aqui também vai ter missas, aqueles que são religiosos, que vão fazer a homenagem por meio de missa ou cultos, haverá missas e cultos aqui, já tem as tendas montadas para as instituições religiosas auxiliarem os fiéis a prestarem esse tipo de homenagem. E, é claro, para aqueles que desejam saber os horários das missas, é só entrar no site RCN67, que lá vai estar os horários das missas, todos estipulados ali para as pessoas terem noção e não perder alguma missa entre o horário da manhã e tarde. E lembrando, o horário para limpeza vai ser até as 18 horas aqui no cemitério municipal Santo Antônio. O Alfredo, vamos aproveitar que você está ao vivo aí, né, às 11 horas e 20 minutos desta quarta-feira. Qual que é a sensação térmica aí, a previsão do tempo aí, meu amigo? Estou vendo que o céu lá no fundo está bem preto, ou seja, tem mais chuva vindo por aí. Sim, Israel. Vou até pedir para o nosso negrafista, o Rosildo, mostrar o tempo, como que está agora. Está abafado, aquela sensação de umidade alta de floresta, como se estivéssemos prestes a cair água. A sensação é que não vai demorar muito para a chuva acontecer, já que a umidade está bastante elevada e aquela sensação de abafamento está bastante alta. Então, até fica a dica para quem for agora, na parte da tarde, fazer o serviço de limpeza aqui, trazer aquela água para se hidratar. É claro, tem bebedouros aqui, mas fica sempre a dica para as pessoas trazerem. Bom dia! Trazer a garrafinha de água ou, é claro, o hidratante para poder se manter hidratado, porque a sensação térmica está alta e a sensação de abafamento também, fazendo as pessoas transpirarem mais e, é claro, desidratar muito mais rápido, Israel.